O que é a experiência extraordinária? Dos muitos acontecimentos que preencheram esta semana, que a tornaram uma experiência extraordinária, era difícil fazer ressaltar-o. Pensámos e pareceu-nos que esta semana ficará marcada na nossa história pelo regresso a muitos portugueses que durante alguns anos viveram fora da sua pátria por razões que todos nós sabemos e que a partir de agora não existem. A nossa conversa, esta conversa de hoje, será exatamente com um desses homens que foi obrigado a deixar Portugal há uns largos anos e a labutar fora do seu país sem nunca deixar de ser um português autêntico. Daqueles que partiram por razões mais ou menos económicas íamos sabendo os números, quantos eram, onde estavam, o que lhes acontecia. A história toda não sabemos, evidentemente. Mas daqueles que se exilaram por motivos políticos desses é que nada sabíamos. Nem o número, nem o que faziam, o que passavam. Vamos começar a saber alguma coisa porque é um exilado político que regressou, que está connosco. O Zé Mário Branco. Conhecem-no porque, evidentemente, ele nunca se calou. Fez da canção a sua arma e mesmo de longe atacava o seu inimigo. Zé Mário, há quantos anos estavas tu em Paris? Há 11 anos, menos um mês. Pove, tu, há uma semana, acreditavas que hoje poderias estar aqui? Nunca deixei de acreditar, mas não sabia se seria hoje. Olha, voltamos ao princípio. Porquê é que partis para Paris? Eu parti para Paris porque, no seguimento de uma prisão de que fui vítima, como muitos outros camaradas foram ao longo do governo fascista, houve a minha chamada para a tropa. E, portanto, como eu, como 107 mil jovens portugueses ao longo destes anos, recusamos a nossa participação no exército português que o governo fascista levou a combater contra as justas lutas dos povos das colónias, resolvi exigar-me, tentando, na imigração, no exílio, junto dos povos da Europa, do mundo inteiro, lutar contra essa ação do governo colonialista e fascista de Portugal. Regozismo hoje, como todos os portugueses, mas talvez mais especialmente como todos os desertores e refratários portugueses, pelo facto de o nosso exército ter sido o primeiro a dar o exemplo de devolver ao povo essa liberdade e, com esses desertores, com esses refratários, penso que é muito importante que os nossos soldados, o nosso exército, vá até ao fim daquilo que empreendeu e elimina completamente as razões que nos levaram a sair. Nós hoje podemos estar aqui, mas, pessoalmente, penso que ainda não posso dizer que está tudo resolvido. Muitos portugueses também pensam assim, há muito que lutar, há muito que ir para a frente, portanto, lutaremos dando todo o nosso apoio à gloriosa luta das nossas forças armadas de movimento, das forças armadas, dando todo o nosso apoio, lutar para que seja reconhecida muito rapidamente, imediatamente, o direito dos povos irmãos das nossas colónias, dos povos africanos, à independência total e o direito, portanto, dos jovens portugueses que nós somos a fazerem parte de um exército de que nos queremos orgulhar inteiramente e até ao fim. Senhor Mário, tu disseste já o número que nós desconhecíamos, agora gostaria que acrescentasse alguma coisa sobre a maneira como vocês viveram lá fora todos estes anos. Não deve ter sido fácil, acredito. A maneira diverge muito, quer dizer, é diferente segundo as motivações, se quiseres, que levaram uns ou outros a sair da sua pátria. A grande maioria, como disseste, são imigrantes económicos, esse problema também é um problema que o povo vai ter que resolver, que o nosso país democrático vai ter que resolver para que haja o mais breve possível um Portugal de onde não seja preciso emigrar, de onde a classe trabalhadora não precise de emigrar para subsistir e viver dignamente. Na França, onde eu vivi até hoje, de há 11 anos para cá, há 800 mil trabalhadores portugueses. Paris, e a aglomeração parisiense, é, de há vários anos para cá, a segunda cidade de Portugal, se é que se pode falar assim. Foi no meio dessas massas trabalhadoras, que muitos militantes entre os quais tenho o orgulho de me contar, tentarmos fazer um trabalho de consciencialização política, de adesão de um número cada vez maior de trabalhadores à causa do antifascismo, do anticolonialismo e do antiimperialismo. E hoje, o nosso papel deve ser em Portugal ou lá fora, ou nos dois sítios ao mesmo tempo que é preferível, levarmos para a frente um grande combate, uma grande campanha de informação e esclarecimento junto do povo português, para que possamos todos, mais unidos do que nunca, em bases políticas corretas, construir um Portugal donde também não seja preciso emigrar, dado que já não é preciso exilar-se. Olha, José Mário, eu percebi que havia um contacto íntimo entre, digamos assim, os intelectuais e a massa trabalhadora portuguesa no estrangeiro, nomeadamente em Fresa. Existia realmente esse contacto? Existe um certo número de intelectuais exilados ou emigrados que, muito cedo, se puseram ao serviço das lutas das classes trabalhadoras no seio do movimento democrático e popular na imigração. Movimento que se traduziu pela estruturação de organismos diversos ao nível associativo, ao nível de comitês contra a repressão, ao nível de comitês de apoio aos desertores e ao fratários portugueses, etc. Nem todos souberam certamente sempre encontrar, devido a condições de isolamento ou de não perceção das circunstâncias, encontrar a via, talvez, mais eficaz para trabalharem nesse sentido. Acredito que todos os intelectuais progressistas portugueses sentiram sempre, dado que estavam exilados por alguma coisa, uma grande necessidade de se pôr ao serviço das lutas do nosso povo. Portanto, o que interessa é que hoje todos, sejam aqueles que há muito tempo vêm lutando, seja aqueles que ainda hoje podem estar em posições hesitantes ou de não informação, todos tomemos consciência real do que se está a passar em Portugal e tenhamos consciência do papel que podemos representar ao serviço do povo português. Olha, poucos dias antes da queda do fascismo em Portugal, tinha-nos chegado a notícia de que 11 mil portugueses, dos que se encontravam a trabalhar em França, tinham pedido nacionalidade francesa nos últimos 10 anos. um número muito significativo, não é? Mas tu crees, tu que estiveste sempre próximo deles, que toda aquela massa trabalhadora que não pôs colher os frutos da terra aqui entre nós está disposta a regressar ou, apesar dos nossos acontecimentos do 25 de Abril, eles preferirão ficar? Temos que distinguir o caso dos militantes politizados, dos imigrantes politizados, seja que já saíram de Portugal por razões políticas, seja que adquiriram uma consciência política de classe já na imigração, do caso mais geral dos imigrantes ditos económicos, embora sejam imigrantes económicos por razões políticas, porque a sua consciência dos problemas pode ser hoje não muito politizada, mas sobretudo de ordem social e económica. O caso dessa grande parte de imigrantes, tanto quanto eu posso saber, dado que tenho procurado estar no meio deles, é que todos, ou uma grande parte, anseia muito vivamente por voltar para a sua terra, não podemos ignorar que uma maioria dos imigrantes portugueses em França e no resto da Europa são camponeses originários do centro e do norte do país, embora já também muitos alentejanos e algarvios, mas sobretudo do centro e do norte do país, que têm um grande apego à sua terra e que só foram obrigados a emigrar porque algo de muito vil e de muito opressor os arrancou pela força da miséria à terra à que eles andam há séculos agarrados para construir qualquer coisa. Porque intelectuais ou simples trabalhadores manuais, todos vocês foram sempre estrangeiros naquela terra? Depende, parece-me, do que tu significas por essa palavra. Se ser estrangeiro naquela terra é ter uma visão limitada e continuamente dirigida para a vida e o desenvolvimento das coisas das coisas em Portugal aqui, penso que não podemos limitar-nos a isso. A minha visão pessoal, pelo menos, não é essa e havia certamente um certo número de pessoas com quem eu não estava muito de acordo e que se mantinham numa perspectiva que me parece limitada nesse aspecto. A perspectiva que me parecia correta a mim e não sou eu que o disse, foram muitos camaradas com os quais eu estou de acordo, é de que a nossa luta principal se passava aqui, mas tínhamos que apresentar o papel que era o nosso na consciencialização das massas imigradas e para além disso na tomada de consciência de classe dos nossos trabalhadores imigrados que era feita lá onde se passa a produção, lá onde os nossos trabalhadores produzem e lá é a construção civil em França, são as fábricas metalúrgicas em França, as minas em França, a agricultura em França e face ao poder explorador da burguesia francesa. Portanto, havia uma visão mais universal se quiser das coisas em que o nosso anseio é regressar a um Portugal livre inclusivamente para ajudar a libertá-lo também mas com uma consciência de que lá onde se está a luta dos trabalhadores franceses dos trabalhadores imigrados de outras nacionalidades etc é uma luta que é profundamente solidária da nossa. Pois, e eu queria significar também que os franceses nunca vos aceitaram não? Os franceses deviam... Havia uma união entre os trabalhadores portugueses e os trabalhadores franceses. Há uma união de classe que é uma união que se pode definir de uma forma histórica mas é evidente que a ideologia dominante em França como em muitos outros sítios que a ideologia dominante da classe exploradora incute se na classe na classe operária e no campesinato nas classes produtoras em geral um certo número de ideias de natureza chauvinista de natureza racista etc ideias que são tendentes a dividir a classe trabalhadora para melhor poder reinar e explorá-la. Portanto, é evidente que sabemos estamos conscientes de que a imigração em massa é utilizada também por esse tipo de regimes para dividir a classe trabalhadora para melhor poder explorar para criar o que se chama eufemisticamente o mercado da mão de obra e a ausência de tensões no mercado da mão de obra portanto, isto ao nível de todo o mercado comum praticamente sabemos perfeitamente que para o desenvolvimento capitalista normal do mercado comum a Europa precisa até 1985 de 8 milhões de imigrantes não precisa forçosamente de 8 milhões de imigrantes para produzir as riquezas do que precisa mas para isso e também para continuar a dividir a classe trabalhadora dos respectivos países para poder melhor explorá-la portanto, temos que ter muita consciência de que o racismo as manifestações de racismo de hostilidade de concorrência social digamos que podem existir ou ter existido entre trabalhadores franceses ou de outros países da Europa e núcleos ou grupos de trabalhadores portugueses argelinos ou norte-africanos africanos da África Negra turcos etc, etc, etc jugoslavos etc esses tipos de fenómenos decorrem diretamente de campanhas organizadas no seio do poder de dominação e de exploração burguesa para dividir a classe trabalhadora isso não há qualquer dúvida há demonstrações que podem ser feitas sobre esse aspecto mas mudam-se os tempos mudam-se as vontades agora aqui estamos tu nunca abandonaste a canção fizeste dela uma arma como tantos outros teus camaradas que lá estiveram fora também agora voltas vais continuar a tocar como um profissional ou não? tens outras atividades talvez mais urgentes? eu acho que atualmente antes de tudo devo como outros camaradas definir-me como um militante antifascista anticolonialista e antiimperialista consequente por isso a minha primeira preocupação é seja em que domínio for em todos os segundos e minutos da minha vida pôr-me ao serviço das lutas do povo português nesses domínios mais especialmente como te disse já ao princípio da entrevista parece-me que não posso separar o facto de ser um cantor popular se me permites a expressão pelo menos é um título a que eu aspiro ardentemente um cantor popular separar isso do facto de ser também um jovem português desertor do exército por via da guerra colonial portanto parece-me que posso participar junto com outros camaradas nessa campanha de esclarecimento em relação ao problema colonial através daquilo que possuo que é a minha voz as minhas palavras as minhas ideias e a minha música a tua voz que hoje infelizmente não será a mais pura como não é a minha como não é a de milhares de portugueses na verdade que naquele célebre dia 1 de maio gritaram a plenos pulmões pela primeira vez na vida mas apesar de tu teres a voz assim eu acho que todos nós queremos que o cante tu tens uma canção que nos possas oferecer para fecho desta tua primeira aparição na televisão portuguesa há uma canção que eu tenho muita vontade de cantar aqui hoje e talvez haja um certo número de pessoas em Portugal que tenham tido conhecimento dessa canção nos anos últimos porque eu tinha tomado a iniciativa de a tornar pública através de um pequeno disco publicado mais ou menos clandestinamente em França e que foi tanto quanto possível também distribuída em Portugal através da ação de camaradas interessados nisso essa canção chama-se A Ronda do Soldadinho eu aviso as pessoas portanto que já tinham conhecimento dela de que me permiti fazer uma alteração na letra dessa canção dado que era preciso adaptá-la evidentemente às circunstâncias atuais e à nova etapa da luta do povo português se me permite gostava de dedicar essa canção hoje que vou interpretar em público pela primeira vez no nosso território pátrio dedicá-la primeiro às crianças da nossa terra que são as que vão construir o nosso Portugal libertado e se possível na minha opinião o nosso Portugal socialista e segundo dedicá-la também aos soldados do nosso exército que deram a liberdade democrática que deram a voz e estão a confirmá-lo todos os dias ao nosso povo e em terceiro lugar aos desertores que são irmãos de classe e de interesses dos soldados que fizeram isto tudo somos diferentes facetas de um mesmo interesse que é o interesse das classes trabalhadoras em Portugal um e dois e três era uma vez um soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho um menino lindo que nasceu num ruseiral o menino lindo não nasceu pra fazer mal menino cresceu já foi à escola de sacola um e dois e três já sabe ler sabe contar um e dois e três era uma vez um soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho o menino cresceu mas não colheu de semear os senhores da terra o mandam pra guerra morrer ou matar mas o soldadinho percebeu que esses senhores mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor soldadinho lindo és também trabalhador viras a espingarda contra o teu explorador um e dois e três era uma vez um soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho dançamos meninos a roda no ruseiral que os nossos soldados libertaram Portugal soldadinho lindo és o rei da nossa terra vais lutar agora pra acabar com essa guerra soldadinho lindo és o rei do nosso povo e contigo vamos construir um mundo novo soldadinho lindo és o rei do nosso povo e contigo vamos construir um mundo novo e contigo o